Jogo para o jogo aqui na rua Secundino Domingues em frente ao 799. O que é que você tem aqui junto do Sarjetão? Tá aí ó, panelão do Sarjetão tá aqui. O prefeito Bruno Covas não aceita esse tipo de coisa e o munícipe não paga por isso. Olha aí, vamos ver aqui ó. Olha o tamanho do buraco e olha o tamanho da pedra pela prudente no buraco. Vamos sair do buraco?